Deu um total de seis dias. Obrigado. Oliver, o que houve? Eu só tenho dois anos sobrando. Você poderia me dar alguns anos? Não, eu não posso. Eu pensei que você fosse meu melhor amigo. Eu sou seu melhor amigo, mas não é minha culpa que você ficou gastando todos os seus anos com coisas que você não precisava. Você quer se quiar com a gente? Isso não custava, tipo, 70 anos pra poder ir? Sim, mas pense nos bons momentos que a gente vai passar juntos. Não, não, eu não tenho como pagar. E aí, como é que foi sua viagem na Antártica? Foi legal. Você gostaria de ir no shopping comigo depois da aula? É claro, por que não? Você ao menos vai comprar alguma coisa? Não, não, eu não posso gastar, mas eu vou sair com vocês sim. Doações, por favor, qualquer quantia ajuda. Aqui, tome cinco anos. Muito obrigado. Tome muito cuidado, filho. Eu irei. Hideki, o que aconteceu com todos os seus anos de vida?